Fala galera, eu sou o Matheus, vim trazer aqui hoje um fone de ouvido da Blitzwolf BWHP2 lançamento Eu comprei no site Banggood, não fui taxado, comprei dois aqui no mesmo pacote Eu vou deixar o link aí na descrição, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante pra mim E entre no meu grupo aí também, que eu lanço aí promoções e novidades aí sempre que puder Aqui o chinês declarou, olha, 12 dólares, veio pelo código, veio pelo método expresso Inicial NX, final BR, esse NX aqui é o método expresso e vem aí, se eu não me engano, pelos Estados Unidos Chegou com 20 dias corridos, foi muito rápido Os pacotes que estão vindo nesse método aí de frete, tá chegando muito rápido A Banggood vai com várias promoções, eu estou divulgando em alguns produtos, é um site confiável também O AliExpress também é um site confiável, mas precisa aí selecionar alguns vendedores Já na Banggood sempre envia produtos originais aí, eu gosto muito dos produtos de lá Então, pode comprar sem medo também, se você não compra E tem link aí de vários produtos também no AliExpress Eu vou deixar esse aqui, de um vendedor confiável no AliExpress, que é da Loja Oficial E também esse da Banggood É uma caixinha bem grande, tem dois aqui Pelo tamanho da caixa, você vê aí que, né, não tem problema, pode colocar mais de um Se você vai revender, seja o que for, né, o tamanho, nem sempre é o documento Então, aqui, chegou na caixinha padrão deles, né, dessa caixa verde aí Eu já trouxe aí no canal o headset da Anker E agora eu tô trazendo esse aqui da Blitzwolf O bom dele é que tem Bluetooth 5.0, então aí pra jogos vai ser muito bom Eu tô gostando demais o meu da Anker Que é esse aqui, né, já fiz o vídeo, vou deixar o... Vou deixar aqui em cima aqui, então só conferir Fiz o teste dele aí, tô gostando demais, eu jogo muito CSGO Então, assim, pra jogos é muito interessante No celular tem um delay, é normal, não tem jeito Mas agora no notebook, se você joga Se você quer um fone sem fio Compre um fone Bluetooth 5.0 Então, aqui na caixinha, né, tem aqui versão Bluetooth 5.0 Aqui apenas a entrada dele Bateria de 1000 mAh Essa bateria aqui vai te dar 42 horas aproximadamente, né Lógico, pode ser que dura menos Ou pode durar até mais, de repente, o volume do som 42 horas é 70% Então, é... É muita coisa Mesmo que não dure isso aí, né, vai... Vai ser top demais O meu da Anker aí, eu não fico contando, não Ele também dura 40 horas Mas... É... Eu nunca calculei, assim, a fundo, né Ah, deu tantas horas certinho Mas eu carrego ele aí É... Como eu jogo muito, né De semana em semana, mais ou menos Então, é muito top Então, aqui vem aí o carregador P2 Ó, o cabo P2, né Pra conexão direta E vem o carregador dele É tipo C Infelizmente, não enviaram aí ainda É... É tipo C não Mini USB Não é tipo C Temos aqui um manual, né Explicativo aí Mas ele é muito fácil aí de conectar E aqui é o fone, galera Fone top de linha A Blitzwolf tá com muito produto bom Tô trazendo vários produtos aí da Blitzwolf Trazendo Smartwatch Fone de ouvido Então, olha Ele é dobrável Isso aí é algo muito legal também Isso aí pra viagens Isso aí fica muito bom Porque não ocupa tanto espaço assim Na mochila, olha Aqui é na palma da mão Cerca aí de... Né, uns 20 centímetros Mais ou menos Então, aqui nós temos a haste regulável Aqui em metal Esse material é um ABS Se eu não me engano É um material plástico Não é de metal Temos aqui um almofadinho aqui Pra você não incomodar a sua cabeça Temos aqui também A almofada no ouvido, né Então, aqui não vem indicando aqui Qual que é o direito Qual que é o esquerdo Mas esse aí no teste Você vai... Vai configurando aí Vai saber qual que é Aqui, ó Tá escrito aqui, ó Left Né, esquerda e direito Então, é dessa forma que você conecta Todo o controle fica aqui no lado direito Né, então aqui no fone Vamos ver aqui Tem um botão on, off Então, aí eu já tenho Tem uma carga Então vai dar pra testar Tem um símbolo aqui da Blitzwolf Aqui é uma entrada pra cartão de memória Então você consegue aí Passar músicas por ele Sem precisar de estar conectado no celular Mas também consegue no celular Tem aqui a entrada P12 Microfone E a entrada micro USB Desse lado esquerdo aqui Não tem mais nada Né Então, assim É um fonezinho top Né, dobrável aí Né, por ele ser de metal Aqui ele vai ser maleável Não vai quebrar se você forçar aqui Né, já pra aquele que tem Pra aqueles que tem um cabeção, né Então, vai ser bem tranquilo Só vai apertar um pouquinho Mas é bom Eu vou fazer o teste aqui Vou mostrar pra vocês Todas as funções dele Então, galera Eu já fiz a conexão aqui Com meu celular Eu vou mostrar aqui Que eu esqueci de passar Em relação ao controle dele Ele tem aqui um controle Pra aumentar e diminuir o volume Né, então você aumenta ou diminui E tem a opção de Passar ou voltar a música Eu não gostei disso Em relação aos controles Que não tem um play pause Mas, né Isso aí vai É só você Você quer diminuir Ou pausar a música Então é só baixar E aí eu vou passar aqui Pra mostrar pra vocês Ele é muito alto Eu tô chegando perto Vou colocar perto aqui Do microfone Só pra vocês ouvirem É muito alto Eu esqueci de passar também Ele tem Cancelamento de ruído Então você vai colocando O seu ouvido aí E vai abafar bastante mesmo Muito mesmo Eu vou adiantar um pouquinho aqui O som é bem alto Muito alto mesmo Ele no Quando você coloca No ouvido Você não surta praticamente nada Ao seu redor Então esse é o teste Da música Eu vou passar aqui Um Vou ligar um free fire aqui Então deixa eu colocar aqui Eu tô num teste aqui Eu vou ligar um treinamento Só pra mostrar Em relação ao delay dele Que todos tem Né Você É muito difícil Você encontrar aí Um Um Fone Que não tem nenhum delay Então eu vou deixar aqui Próximo ao Vou deixar o fone Próximo ao microfone E vou mostrar Em relação ao celular No No notebook Eu testei E tá tudo ok Então Deixa eu ver aqui Pega uma arma No notebook Tá tudo ok E ele Né É Passa aí em tempo real Mesmo no bluetooth Se você quiser ligar o cabo Já no cabo No cabo Não vai ter É Delay Então olha Quando eu aperto aqui Ó Deixa eu ver aqui Aí ó Ó Tem um pouco de delay Delay Dá pra jogar né Não Não é nada assim Que Nossa senhora Fica difícil demais Jogar dessa forma Né Tem um delay normal De todos os fones Sem fio E agora eu vou mostrar Pra vocês aqui É No notebook Então galera Ó Eu tô aqui no CSGO Vou mostrar aqui ó Não tem delay nenhum Não sei se vocês conseguem ouvir Ó O som desse fone É muito alto Bem alto mesmo Então ó Vou dar Você dá o tiro E vem na hora Né Ó Então é É instantaneamente Esse aqui eu não tô ligado Ao fio Né Tá só no No Tá só no Bluetooth mesmo 5.0 Então assim Vai muito certinho Aqui quando liga No notebook No celular já tem um delay Então é normal né Mas pra você jogar aí no PC Se quiser usar como gamer Né É muito top esse fone Vai atender Demais E o O E ele tem a duração aí De mais ou menos 40 horas Isso aí é muito top também Então vou fazer o teste agora Do microfone Pra vocês Então galera Agora fazendo o teste aqui Do microfone O microfone fica aqui Do lado direito Né E vocês podem ver Que como fica aqui No No Na cabeça Então tem um ajuste aqui Pra que ser um cabeção Você deixa no máximo aqui Então tem o Tem como ajustar aqui Dessa forma também Né E essa Almofada aqui em cima Também Ela Ela Não deixa incomodar Demais Né Então aqui Todos os comandos aqui Do lado direito Né E o microfone É muito bom também Como vocês podem Ouvir Né Então galera É isso aí que eu queria Passar pra vocês Deixa o like Se inscreva aí no meu canal Que me ajuda Bastante Tchau 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 Obrigado.